Meu amor, se você for embora, sabe lá o que será de mim? Passeando pelo mundo afora, na cidade que não tem mais fim Fora dando fora, fora, bola, como o irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor eu me juro Que não quero deixá-lo na mão e nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Seu amor não vai haver tristeza Nada além de fim de tarde a mais Mas depois das luzes todas acesas Paraísos artificiais E se você sair de Atenção Eu viajaria muito mais, muito mais Destroficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou sincero Tramas do sucesso, um mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, o que você precisa de um recalque total Ou transformar o seu rascunho em arte em final Agora não tem jeito, você tá numa cilada É cada um por si, você por mim mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Pra você bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero